Um aumento aí que vem pesando no bolso dos motoristas, que é o preço da gasolina. Cada dia que passa parece que vai aumentando, né? Todo dia que você passa em frente a um posto, você vê a diferença em relação ao dia anterior, viu? Desde que a Petrobras mudou a política de preços do combustível, em julho do ano passado, o valor disparou, em média, 20% nas três principais cidades aqui da nossa região. Situação, claro, que não agrada em nada quem precisa abastecer o carro ou então a moto, né? Na hora de abastecer o veículo, é sempre a mesma surpresa desagradável. O preço lá nas alturas e muita reclamação. Subiu muito, muito rápido e tá, se vai subir mais, né? Tem condição pra nós. Tá demais, tá subindo muito. Depois o pessoal fala que não tem inflação, né? Mas sobe todos os dias. Só nos últimos seis meses, o valor médio da gasolina nas três principais cidades do Oeste e Noroeste Paulista aumentou de R$ 3,49 o litro para R$ 4,16. Crescimento de 20%. Tá subindo bastante porque tem lugar, cidade perto aqui, ó, que a gasolina tá bem mais barata do que aqui, sendo que aqui perto. Um dos motivos desse aumento se deve a uma nova política de preços para os combustíveis derivados do petróleo feita pela Petrobras. A mudança entrou em vigor em julho do ano passado e desde então vem acompanhando o mercado internacional e afetando o preço da gasolina. A Petrobras, ela primeiramente necessitava ser uma empresa competitiva. Então, nesse ponto, o governo estabeleceu uma paridade de preços com o mercado internacional. Então, se o nosso preço existe uma paridade, fica mais fácil para o país e para a empresa. E o impacto negativo dessa mudança é visto nas bombas. Em Aracatuba, por exemplo, o valor médio da gasolina há seis meses, segundo a ANP, era de R$ 3,55 o litro. Agora, o valor é de R$ 4,05, aumento de 14%. Mas ainda é possível encontrar o combustível mais caro em alguns postos da cidade. Neste aqui, na Zona Norte, por exemplo, o litro da gasolina já está custando R$ 4,19. Aumentos que devem continuar. Verifiquei que recentemente, em um dia, nós tivemos uma diminuição no preço da gasolina de 0,8%. E no outro dia, nós tivemos um acréscimo de 1,4%. Isso significa que para o consumidor não vai chegar, não chegaria, né, essa diminuição de 0,8%, mas chegaria a um acréscimo de 0,6%. A notícia, que já era esperada por muita gente, faz com que cada um economize como pode. A gente depende da moto. Tem o carro também, que quando está com a família, eu dependo do carro também. Então, a gente tem procurado economizar em outras partes para poder abastecer. É, tem que realmente pensar duas vezes se vai ficar gastando gasolina, queimando gasolina à torta direita, porque está caro, muito caro mesmo. Em alguns postos aqui da região, o combustível já é encontrado a R$ 4,30 o litro. Estamos aí quase perto do Rio de Janeiro, né, que lá por lá a gasolina já ultrapassou os R$ 4,50. Bom, essa alta aí, pessoal, na gasolina, tem feito com que algumas cidades adotem medidas para buscar mais economia, como é o caso de Prudente. Prefeito Nelson Bugalho assinou um decreto determinando que os veículos flex que pertencem à frota da Prefeitura só sejam abastecidos com etanol. Repórter J. Abreu tem os detalhes disso para a gente. J. A, de quanto é a previsão de economia depois dessa medida? Bom dia para você. Muito bom dia a você também, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. A Prefeitura ainda não tem uma estimativa exata de valores dessa economia, mas o que a gente sabe é que o etanol, como a gente viu aí, custa aproximadamente 70% do valor da gasolina e, apesar de consumir um pouquinho mais, já representa, então, uma economia. Esse decreto foi assinado na última segunda-feira pelo prefeito, já está em vigor, mas, segundo o Secretário de Obras, essa medida já vinha sendo adotada na cidade, só que agora foi formalizada, então, com essa proibição de que os veículos bicombustíveis ou, então, flex, eles sejam, uma proibição de que eles sejam abastecidos com o etanol. A gente conversou hoje com o prefeito, um pouquinho mais cedo, hoje de manhã, e ele falou sobre essa iniciativa. Vamos acompanhar o que é que o prefeito falou. Evidentemente haverá um gasto menor com o uso de combustível. E um outro aspecto muito importante que me motivou também a editar esse decreto foi o aspecto da sustentabilidade. O etanol é uma energia, é um combustível considerado limpo, há a menor emissão de CO2 na atmosfera e também é um produto que nós produzimos aqui na região. Então, todos esses aspectos me levaram a editar esse decreto. Então, hoje, toda a frota do município, algo em torno de 400 veículos, está proibida de usar outro combustível que não o etanol. Olha, ainda falando sobre esse assunto, o prefeito Nelson Bugalho também disse que a fiscalização de quem vai abastecer, do abastecimento mesmo do etanol, é fácil de fazer porque os veículos da frota saem da Secretaria de Obras da cidade. Portanto, já existe um controle, um relatório de quem é que abasteceu, quanto que abasteceu, qual o combustível que foi utilizado. Lembrando que isso é um esforço da prefeitura para uma contenção de gastos. A gente falou aqui no SBT Interior mesmo na semana passada que a prefeitura fechou o ano de 2017 com um déficit de até 6 milhões de reais entre o que arrecadou e também o que precisou investir no ano de 2017. Por isso, então, fechando as torneiras para conseguir conter os gastos em 2018. Casa Grande, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado.